A categoria de geoparque é um modelo de exploração econômica com benefícios turísticos, educacionais e de preservação. Para incentivar essas áreas no Brasil, foi lançado o Manual de Desenvolvimento de Produtos Turísticos de Geoparques. O Brasil é reconhecido mundialmente pelas belezas naturais e diversidade cultural. Alguns desses locais são classificados como geoparques. Há áreas geográficas únicas de importância mundial que são exploradas em um modelo amplo de proteção e preservação, de educação e de desenvolvimento sustentável. É o caso do Geoparque do Ceridó, no Rio Grande do Norte. A gente também vê aí uma formação rochosa com um corpo d'água, uma lagoa, se eu não me engano, as gargalheiras. E a gente vê embaixo dessa imagem algumas construções. Então, indica para a gente que também tem pessoas utilizando esse lugar, possivelmente morando ou trabalhando, de alguma forma utilizam esse espaço. O documento foi apresentado em um evento transmitido pela internet e pretende ajudar gestores públicos e privados a preencher os requisitos para que outras áreas no país sejam reconhecidas como geoparques. É justamente a gente poder trabalhar esse potencial de forma que a gente consiga colocar novos produtos turísticos na prateleira sempre. Porque eu acho que isso garante o interesse dos visitantes no destino Brasil como um todo. De acordo com a coordenadora do setor de cultura da representação da Unesco no Brasil, Além de gerar emprego e renda, os geoparques vão ajudar o país a cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Contribuindo para que nós tenhamos um patrimônio comum da humanidade, preservado, desenvolvido, que traga melhores condições de vida para as populações. E depois que um geoparque é reconhecido, ele passa a fazer parte da rede global de geoparques da Unesco, alcançando projeção internacional e acesso aos mercados turísticos de todo o mundo.